A minha história é uma história, assim, árdua. Eu comecei em 1964, casei com a minha esposa, ainda é a primeira. O trabalho foi tudo braçal os primeiros anos, viu? Não é a tecnologia de hoje, era uma tecnologia braçal. Começamos do zero, praticamente. Nós começamos aqui há uns 35 anos com produção de leite, assim, mais para vender. Tipo, começamos lá com umas 7, 8 vacas, e foi aumentando, aumentando, ampliando. Depois da minha escola, foi a vida. A vida me ensinou muito. Então eu penso assim, ó, nós temos que fazer a nossa parte. E de preferência, bem feita. Porque muita gente possa usufruir do nosso trabalho. Nos últimos anos, eu acho que é um desafio muito gerencial, muito do número depois da vírgula. Porque antigamente, acho que isso não se falava. Hoje, todo ponto é importante. Então, a gente vem enfrentando alguns anos de desafio de produzir mais com um custo menor. E aí foram lá 12, sei lá, 10, 12 anos atrás, começou a vir os híbridos mais específicos para silagem. E daí, que começou, por indicação de técnicos e, enfim, e análises, começar a escolher melhor as variedades de milho. Tendo um selo de silagem premium, eu acredito que teve muita pesquisa por trás disso. É o que a gente busca. Então, a gente não pode correr o risco de um ano inteiro não investindo numa tecnologia dessas. As atividades antigas eram um pouco mais braçais e, hoje em dia, mais cabeça. Acredito que vamos ter que pensar mais do que só trabalhar. O grande desafio é produzir bastante o ano inteiro. E para isso, eu preciso de uma grande tecnologia na silagem. O que a gente busca em parceiros são empresas sérias e que têm tecnologia, conhecimento e ferramentas para agregar no nosso negócio. Acredito que eu fiz a escolha certa, né, entrando na pecuária de leite. Poder ver o que construímos, principalmente nos últimos anos, né, podendo viver, estar junto agora, né, e acompanhar mais de perto essa evolução, com certeza muito bom. Ah, com certeza, foi o que eu sempre quis, né, ter o filho junto, trabalhando junto, porque o seu filho vai para longe, às vezes, né, fica... E ter ele ali contigo, te ajudando e fazendo junto é muito satisfatório, né. Diz que a fruta não cai muito longe do pé. Então, o que eu digo hoje, se fosse voltar tudo para começar de novo, faria de novo. Porque eu sei que foi um trabalho suado, gratificante, e eu posso dizer agora, com a minha idade, que é missão cumprida. E aí 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 E aí